Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Tarde, pessoal Deixa eu ver se eu não perdi nada nos borsos aqui, velho Porque a última vez que eu fui fazer a brincadeira aí, perdi minha chave Vamos segurar um pouquinho aqui a velocidade pra nós conversar Perdi minha chave bem aqui nessa curva, velho Quero eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês Meu chaveirinho aqui, ó, tá tudo amassado, velho Olha que tesão Amassou meu chaveiro, quebrou a chave aqui E eu fiquei bastante tempo sem andar de moto aí Tava com a bateria arrelhada Tava na hora de trocar já Minha moto é uma moto de 2015 Então, dois anos é mais ou menos o uso aí estimado pra uma bateria de moto E aí conseguimos trocar aqui na oficina do tio Marlon O trimelic Top ali, o Marlon é um cara muito esforçado Eu abri uma oficina pra ele Foi ele que, vamos supor assim, meu Quando cheguei aqui em Lages aí, ele que foi meu mecânico especialista Mexeu na phaser, aprendemos juntos e tal E ele tem muita boa vantagem Porque a gente é boa, pode fazer o serviço ali que se falar que eu que indiquei Você não vai ganhar nada Mas ele vai ficar feliz Tem que agradecer o Marlon E o Gabriel Santana que ele fez a introdução do canal Pra mim lá fez a minha moto em 3D E futuramente vai ser minha nova introdução Ah, vamos fazer um negócio proibidos Vocês viram onde é que é a oficina do trimelic? E aí Fica assim então Se falemos, não somos mudos A oficina do tio Marlon é aqui, ó Esse bagulho roxo aí Só fazer a porta ali pra nós Nós chegar ali e trocar uma ideia Apagar a bateria da moto que eu troquei E é isso aí Oi? Barulho de corrente aí Ah, tá sem o protetor Tá, faz uma barulheira do caralho Tá sem o... Mas quando tem um protetor, ele não faz tanto barulho Qual o jogo que tá um vale-lhe-vale? As duas coisas Faz barulho porque tá ruim e porque tá sem o protetor Com o protetor ele esconde Faz barulho porque tá ruim e porque não tá boa É, faz barulho porque tá ruim e porque não tá boa Beleza Aqui só pra mostrar pra vocês, ó Eu salvo minhas pastas aqui por meses e tal, né 2017 A pasta de junho eu acabei de criar, ó Criado 30 dos 6 E agora que eu tô copiando os dois videozinhos que eu fiz ali Indo na oficina do Marlon Então, galera Eu não andei de moto por 30 dias Não fiz vídeo aí por 30 dias É, é verdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau